Companheiros, estávamos aqui a caminho da agência da Caixa Econômica Federal quando fomos abordados por esse admirador. Fã dos meus comerciais e como homem de segurança, fã também da Caixa Econômica Federal. Como vocês podem ver aqui em Sorocaba, a nossa campanha é um verdadeiro sucesso. Até na estrada eles me param pra pedir autógrafo. Seu guarda, pera um sentinho, vamos conversar. Caixa Econômica Federal, o forte da Caixa é você.